Graças Pai Graças Pai Tenho Te feito chorar Por ser um mal agradecido Por não ter Te obedecido Mesmo assim me tens amado Mesmo assim me tens chamado Tens-me dito, Filho amado Quero Te abraçar Graças Pai Por amar-me numa cruz Um amor incomparável Em Teu Filho Jesus Graças Pai Quanto amor e bondade Quanta força e amizade Tu és um Pai real, tão real Graças Pai Graças Pai Pelos pequenos e belos detalhes Por cada coisa que me das Por cada coisa que me negas Mais que isso Mais que isso Graças Pai Por Ti Por Ti mesmo e o que és Por Ti mesmo e como és Venho Te louvar Graças Pai Graças Pai Graças Pai Por amar-me numa cruz Com amor incomparável Em Seu Filho Jesus Em Seu Filho Jesus Pelas dores e alegria Porque estás Porque estás ao meu lado Sempre com Teu grande amor Senhor Senhor Graças Pai 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 Graças Pai